A cultura do verso e da viola, ela traz um pouco da história da nossa região em verso e rima. Eles contavam uma trajetória e um momento da vida daquela região, né? E muitos historiadores usam esses versos pra contar a história da nossa região, do que se passava. Posso citar aqui um exemplo, que era os escravos fugiam dos engenhos, mas os fazendeiros aqui da nossa região, eles não tinham capacidade de comprar um escravo. O escravo, ele era amigo do dono da fazenda. E como se tirou essa conclusão? Justamente por conta de uma cantoria, né? O cantador de viola foi lá, um escravo, cantou as suas andanças na casa do fazendeiro, né? Falava que ele comia tudo lá de cama e mesa. Então, a partir daí, gerou-se a conclusão de que o escravo da nossa região, ele não era açoitado, ele não apanhava, né? Quando eles chegavam aqui, pelo contrário, eles eram muito bem acolhidos. Então, a cantoria, ela é muito mais do que uma simples cultura de verso e rima, né? Ela conta a nossa história e as histórias que foram contadas no passado, elas continuam sendo contadas hoje e as histórias de hoje estão sendo contadas nas próximas gerações. E aí